Dizer que ter cachorro em casa pode deixar as minhas filhas doentes. Ai, que preguiça, né, gente? Ai, que preguiça! Que preguiça! Mastigar de boca aberta? Falar de boca cheia? Andar devagar na minha frente? Eu tenho um comichão, eu começo a me coçar. Gente chata! Me irrita profundamente bolo com recheio de ameixa e eu com recheio de fruta, gente. Ai, pêssego, morango. Gente lerda que demora no caixa eletrônico pra sacar dinheiro. O povo faz isso todos os meses e demora. Sim, eu detesto no banco. Mas ficar na fila do banco, vendo a pessoa sacar o dinheiro de uma forma lenta, me irrita profundamente. O povo andando devagar na minha frente, a uma da tarde, quando eu estou com pressa. Ontem um casalzinho fechou o corredor, o único corredor da academia. E eu, escutando minha Marília Mendonça pensando, respira, 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 respira. Quando eu quero peidar e tem gente perto. Ou quando eu peido e chega gente. O segredo pra peidar, eu não peido fedido. Eu acho. Mas o segredo é peidar e ficar um pouquinho. Você consegue sentir o seu cheiro, aguentar. Aí você sai e faz aquela cara. Conversar encostando em mim, eu detesto. Eu odeio profundamente. Caramba, você quer conversar comigo? Não toque em mim. Juro pra vocês que eu tiro a parte do corpo. Se colocar a mão, eu tiro. Tranquilamente, não toque em mim. Dividir comida, eu não tenho problema. Mas assim, eu ofereço uma vez, eu não fico oferecendo também. E eu acho assim, se eu tiver vontade de comer algo que a pessoa está comendo, eu peço. Se eu não sou, de ficar, ai, quer, quer, quer. Eu não tenho problema. Pessoas que fazem perguntas muito óbvias. Do tipo, já acordou? Eu sou coreano, tenho paciência. Eu nem respondo. A foto já se respondeu. Tô, tô, pão. Ronda andando de moto. Rezo pra explodir. Eu rezo assim pra pessoa cair e raspar essa parte aqui no chão.